Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 15 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Tente começar cedo e eficientemente no escritório hoje, querido Leão, pois uma doce conexão entre a lua de touro e Plutão pode ajudá-lo a obter algum reconhecimento sério no trabalho, embora você precise se esforçar para recebê-lo. Não se preocupe, porém, seu dia não será um fluxo interminável de tarefas e você terá a oportunidade de conversar com seus colegas quando a lua entrar em gêmeos no final da tarde, dando-lhe a luz verde cósmica para socializar. Considere conversar com suas páginas de mídia social à medida que o dia chega ao fim, procurando maneiras de ampliar seus horizontes interativos. Seja cortês e respeitoso com a crença de outras pessoas. Você está no caminho do sucesso, mas como sempre, não cometa erros na hora de tomar os cuidados necessários. A vida é imprevisível, então não reclame dos obstáculos que se deparam no seu caminho. Percorra o caminho da vida com vigor e entusiasmo. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do som invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. Você tem uma necessidade particular de se envolver, contribuir e se sentir conectado hoje, querido leão, o que também pode significar que você está mais sensível do que o normal se os outros estiverem distantes ou sem entusiasmo. Também é provável que você descubra casualmente informações úteis para assuntos de carreira ou dinheiro. São alguns dias geralmente favoráveis para se conectar com pessoas ou informações que o ajudam a ver um novo caminho em seus assuntos práticos. Nessas áreas, outros são cooperativos e você se sente organizado. Pode ser agradável e até prazeroso tomar medidas lentas, mas seguras, para atingir seus objetivos de longo prazo. Sua mente está cheia de pensamentos negativos e desagradáveis sobre sua carreira e finanças. Apesar de seu pessimismo, você ainda não está pronto para desistir. Você continuará perseguindo seus objetivos com tenacidade e resiliência, e pode até recorrer a meios tortuosos para alcançá-los. Tenha cuidado, porém, mentiras e táticas dissimuladas e dissimuladas podem minar a estabilidade de sua vida profissional e financeira. Você precisa se comportar de maneira prudente e racional para evitar fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Desacelere seu rolo, Léo Não há necessidade de atingir alturas impressionantes ou realizar uma tarefa incrível enquanto a Lua está vazia hoje. Como há uma calmaria lunar, você pode se sentir um pouco com pouca energia, o que pode fazer com que você seja menos produtivo do que o normal. Considere este o momento perfeito para recarregar sua bateria social, pois a Lua entrará em gêmeos no final do dia. Você notará uma mudança significativa de ritmo mental e social quando a Lua estiver em gêmeos, pois desejará se reconectar com seus colegas de todo o mundo. Com a Lua em ares dominando os céus, você está em seu elemento hoje, Leão. A necessidade de se comunicar com os outros pode ser particularmente forte e este é um bom momento para lidar com questões financeiras em seus relacionamentos. Os relacionamentos podem ser um pouco complicados, pois tudo está um pouco volátil agora, mas você tem a capacidade de injetar um pouco de calma no ar. Você também pode ver os aspectos positivos de sua situação financeira hoje, o que traz uma excelente energia para suas discussões. Reserve um tempo para se concentrar em seus objetivos de curto prazo e tente não pensar muito no longo prazo hoje. Hoje é sobre ser prático e pensar no que pode ser facilmente alcançado. Use essa sua mente rápida para manifestar o que você quer. Números da sorte Seus números da sorte para 15 de setembro são 18, 45, 44, 31, 15, 16. Amor diário Prepare-se para rugir, para melhor ou para pior, hoje e amanhã, Léo. A doce Vênus, nosso planeta deusa do romance e da beleza, está presa em uma tourada com o poderoso Marte, nosso planeta vermelho da guerra. Embora esses dois planetas sejam conhecidos como os amantes cósmicos, sempre que eles se ligam, os assuntos de relacionamento vêm à tona de nossa atenção. Por um lado, você pode sentir que você e sua namorada estão prontos para se sujar com a frustração sexual explosiva que está se acumulando. No entanto, se houver tensão, especialmente em torno de amigos, fofocas ou dinheiro, isso pode levar vocês dois a um diálogo afiado. Seu relacionamento se desenvolveu em um estado peculiar que está incomodando você, e o mesmo acontece com o seu parceiro, mas ele ou ela não está mostrando isso para você. Quem nunca é responsável por isso, se é você ou seu parceiro que não é importante? Você deve se concentrar apenas em encontrar uma solução para trazer seu relacionamento de volta ao estado normal e amoroso. Uma forma possível é checar seu nível de assertividade e seriedade no relacionamento. Seja assertivo e sério apenas quando você deve ser, isso é sobre as questões que podem lhe dar resultados frutíferos no futuro. Você e seu parceiro também podem tentar desenvolver relações saudáveis com pessoas de poder e influência. Eles podem ser um grande apoio para seus gestos de caridade, contribuindo com uma boa quantia de dinheiro para os necessitados e necessitados. No trabalho Como chefe, tenha um coração para seus subordinados. Eles precisam de sua apreciação para atuar com duplo entusiasmo. Fale com eles. Será uma boa ideia tratá-los hoje. Eles vão respeitá-lo por isso. Além disso, motivá-los como um grande projeto está em andamento. Use o humor com eles. Deixe-os confortáveis. Você tem imensas qualidades de liderança. Use-os agora. Você está em contato com o seu chamado. Isso é algo para se perguntar hoje, pois a lua está em touro e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá a alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique persegui-la como um hobby ao lado. O que quer que você se dedique, eventualmente florescerá e se tornará sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde. Você pode não estar com vontade de seguir seus exercícios de rotina. Existe uma alternativa para isso. Prepare e consuma uma boa quantidade de chá de ervas. Ele continuará movendo sua energia em uma direção positiva. Inspire-se para colocar seu foco e concentração em seus cuidados pessoais mais uma vez. Sua intuição está pegando fogo hoje, Léo, então é um dia importante para ouvir seus instintos e segui-los. Equilibrar o chakra do terceiro óleo criará um vínculo mais forte entre sua cabeça e seu coração, ajudando você a ouvir mais claramente o que seu coração tem a dizer. Fluorita roxa e modavita são duas pedras que se conectam e curam o chakra do terceiro óleo. Segure um desses cristais em cada mão e respire profundamente para enviar energia curativa e calmante para essa área do corpo. Os ovos são incrivelmente nutritivos e ricos em vitamina D, folato, riboflavina e selênio. Faça uma omelete com queijo de cabra, rúcula e glacê balsâmico para um café da manhã nutritivo, Léo. Família e amigos. O momento não é muito favorável para atividades românticas e os relacionamentos provavelmente ficarão presos em uma rotina. No entanto, os casais podem recarregar seu romance desvanecido com um pouco de esforço. Você pode sentir que o amor está lhe impondo responsabilidades que são muito exigentes, mas você precisa ser paciente e tolerante para poder superar essa irritação temporária. Hoje não é realmente sobre prazer para você, Léo, então se você esperava o contrário, bem, sinto muito por desapontá-lo. A lua intuitiva passa o dia perambulando por Touro e sua ambiciosa décima casa de objetivos e realizações profissionais, que não tem nada a ver com amor. Eu sei, eu sei, isso não parece um dia muito divertido, mas isso não significa que seu dia vai ser horrível ou que você não pode usar essa energia a seu favor. Com esse tipo de energia permeando os céus, não há problema em tirar algum tempo de um cruzeiro de prazer pessoal e se concentrar em investimentos de longo prazo, em vez de gratificação instantânea. Deus sabe que você gosta de sair e se divertir, mas seu signo próspera em mudá-lo, então verifique a noite do encontro e arregace as mangas e comece a trabalhar. Você pode voltar a dar borboletas a todos em alguns dias. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.